Como palco eleito para a maioria dos eventos que se vão realizando de há uns tempos a esta parte no Conselho de Lolé, não fosse pelo motivo da grande renovação de que foi alvo, o Cine Teatro Loletano voltou a receber mais um espetáculo que primou pela originalidade. Pela ocasião das comemorações do Dia Mundial da Dança, ou seja, dia 29 de Abril, quem esteve atento à programação do Cine Teatro Loletano pôde assistir a um espetáculo de dança contemporânea. Mapa Corpo foi apresentado, onde a autora Amélia Bentes se fez acompanhar por Bárbara Grigi, numa atuação feminina de duas intérpretes e criadoras, que partilhou o mesmo sentido físico e estético. Conhecidas do grande público, esta peça apresenta uma continuidade do seu mais recente trabalho intitulado Ego Skin, onde, tal como é Mapa Corpo, as linguagens e as estéticas se cruzam e até confrontam. A par das duas intérpretes, o referido espetáculo contou ainda com a colaboração do criador António Jorge Gonçalves, da coreógrafa brasileira Lia Rodrigues e do músico Vítor Rua. A programação do mês de maio do Cine Teatro Loletano terá a diversidade que a tem caracterizado, com concertos, cinema, peças de teatro, seminários e conversas variadas.